Alô, alô galera, aquele abraço para a KTO, o papo agora é Brasileirão. Começa nesse sábado hoje, começando a 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno, com o pelotão de elite em campo, o líder Botafogo contra o Inter, o vice-líder Palmeiras contra o Cruzeiro, que é sexto colocado, e o terceiro colocado Flamengo contra a equipe do Criciúma. A rodada começa a partir das 4 horas da tarde. 4 da tarde, tem Flamengo e Criciúma numa nega-riche em Brasília, 6 e meia da noite no Nilton Santos, popular Engenhão no Rio, tem Botafogo e Inter, e a partir das 9 da noite, o Palmeiras em campo no Allianz Parque em São Paulo contra a equipe do Cruzeiro. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho, vou mostrar para você onde o seu time pode fechar a rodada. Esta 18ª rodada começa hoje, termina amanhã, que é domingo. Dois times brigando pela liderança, cinco times brigando pelo G4 ou pelo G6, e quatro equipes brigando para não terminarem a rodada na zona de rebaixamento. Já é certo que Fluminense, Atlético Goianiense e Grêmio, com qualquer resultado na rodada, fecham o fim de semana na zona de rebaixamento. Tudo isso a partir de agora, aqui no plantão do Paulinho. Uma dica da KTO na tela, que as odds para Botafogo e Inter, é o jogo do líder contra o Internacional. Botafogo favorito, odd de 1,64. Vitória do Botafogo, portanto, pagando 1,64. O empate paga 3,75 e o Inter é zebrão no jogo contra o Botafogo, hein? Vitória do Inter pagando 5,50. Entre você também no site da KTO, está aqui, ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Já falo dos jogos que abrem a rodada antes, a classificação de momento que tem o Botafogo como líder. O Fogão é líder isolado, tem 36 pontos na tabela. O Palmeiras é segundo colocado com 33. Botafogo ou Palmeiras? Um dos dois fecha a rodada como líder. O Botafogo joga pelo empate contra o Inter. Quando a bola rolar no Engenhão, seis e meia da noite, o Botafogo vai ser líder. Por quê? De 36 com o empate vai 37. Se o Palmeiras vencer o Cruzeiro, no máximo vai a 36. Então o Botafogo joga ou por vitória ou por empate contra o Inter para fechar a rodada na liderança. O Palmeiras só pode ser líder primeiro se vencer o Cruzeiro. Vencendo o Cruzeiro, por exemplo, por 1x0, vai a 36 pontos. 11 vitórias, saldo 13. Aí para ser líder vencendo por 1x0, o Botafogo tem que perder para o Inter por dois gols de diferença. Se o Botafogo perde para o Inter por um gol, o Botafogo segue na frente ainda. Por quê? Digamos, vamos simular aqui. Botafogo 0, o Inter 1. Palmeiras 1, Cruzeiro 0. Os dois ficam com 36. Os dois com 11 vitórias. E os dois com saldo 13. Só que aí o Botafogo vai ter 28 gols marcados contra 26 do Palmeiras. Então, o Palmeiras tem que tirar a diferença de dois gols em relação ao Botafogo. O Palmeiras tem que vencer por dois para o Botafogo perder o jogo por 1x0 para o Inter para o Palmeiras ser líder. Ou então, se o Botafogo perder por dois, o Palmeiras pode vencer por um gol de diferença para ser líder. Então vai ser o Botafogo ou o Palmeiras, um dos dois, termina a rodada como líder. O Palmeiras, pessoal, praticamente fechou o fecho a rodada no G4. Só vai sair do G4 o Palmeiras se der tudo errado na rodada. Claro, se ele perder o seu jogo para a equipe do Cruzeiro, se o São Paulo vencer de golhada, se o Bahia vencer de golhada. Caso contrário, não tem como o Palmeiras sair do G4. Então, por isso que eu coloquei aqui, pintei de uma outra cor. Flamengo, São Paulo, Bahia, Cruzeiro e Fortaleza. Estes cinco aqui vão brigar por duas vagas no G4 e por duas vagas no G6. Então é certo o quê? O Botafogo termina a rodada no G4. Palmeiras, praticamente certo no G4. A resta são duas vagas para o G4, entre Flamengo 31, São Paulo e Bahia 30, Cruzeiro e Fortaleza 29. Então, desses cinco, dois vão fechar a rodada aqui no G4. E dos cinco, dois vão fechar a rodada no G6. Só um dos cinco vai ficar de fora, ao final da rodada, na zona de classificação direta ou indireta, para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Ok? É isso aí, então. Vamos seguir. Atlético Paranaense 25, Vasco da Gama 23, Bragantino e Atlético Mineiro 22, Juventude 20, Inter 19. Esses times aqui na rodada podem apenas mudar de posições. Não vão entrar no G6, nem no G4, obviamente. Não vão entrar no zona de rebaixamento. Então essa turma aqui, ó, do oitavo colocado ao décimo terceiro, não muda nada na vida deles a rodada. Pode trocar um com o outro aqui de posição. Mas nem para cima, nem para baixo. Aí vem o pelotão do desespero. Criciúma 17 pontos, Cuiabá 17 pontos, Vitória 15 pontos, Corinthians 15 pontos. Um desses quatro é certo que vai fechar a rodada na zona de rebaixamento. Também já é certo o quê? Grêmio com 11, Atlético-Henense também com 11 e o Fluminense com 8. Esses três aqui, independentemente do que fizeram na rodada, podem ganhar, perder, empatar, não interessa, não importa. O que fizeram na rodada, Grêmio, Dragão e Fluminense vão fechar a rodada no Z4 na zona de rebaixamento. Tem uma vaga. Então, Corinthians, Vitória, os dois com 15, Criciúma e Cuiabá com 17. Um dos quatro fecha a rodada junto com Grêmio, com Atlético-Henense, também com Fluminense na zona de rebaixamento. Daqui a pouco eu passo toda a rodada. Antes dos jogos de hoje. Quarta-tarde, Mané Garrincha em Brasília, Flamengo e Criciúma. Aí uma sequência de jogos sem vitória, tanto do Flamengo quanto do Criciúma. O Flamengo não vence a duas rodadas e o Criciúma já não vence a três. Então, é um duelo aí de quem não venceu nas últimas rodadas. Botafogo e Inter. No momento mesmo que o Inter seja 13º colocado na tabela, é um duelo de extremos, pessoal. Por quê? O Botafogo vem embalado, é líder isolado, não perde a seis jogos, vem de quatro vitórias seguidas no Brasileiro e o Inter não vence a quatro rodadas. É bom lembrar que a última vitória do Inter no Campeonato Brasileiro aconteceu contra o Grêmio, ó. Foi no Grenal. Depois não venceu mais no Brasileiro, no Internacional. Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras perdeu o último jogo, vinha uma sequência de vitórias, perdeu na última rodada para o líder Botafogo lá no Rio, 1x0. E o Cruzeiro vem embalado de três vitórias seguidas no Brasileirão. Vai ser um grande jogo, com certeza, entre Palmeiras e Cruzeiro. Hoje à noite, 9 horas, lá em São Paulo. Deixa eu passar toda a rodada aqui, pessoal. Amanhã, domingo. 11 da manhã começam os jogos do Brasileirão. 18ª rodada no domingo. Em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, tem Grêmio e Vitória. Do lado direto pela parte de baixo da tabela. 4ª tarde em Salvador, tem o Bahia tentando aí G4 contra a equipe do Corinthians. Nesse momento, é claro que o Bahia aqui é a quinto colocado. Então, pode, com uma vitória em casa, garantir ao final da rodada o ingresso do G4. E o Corinthians tem que sair da zona de rebaixamento. Então, o Bahia tentando entrar no G4 e o Corinthians tentando sair do Z4. 4ª tarde em BH, tem Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Pessoal, aqui na turma de baixo da tabela, né, pessoal? Aqui, ó, o Atlético é décimo primeiro, o Vasco é nono colocado. Nem pra cima, nem pra baixo os dois aqui. Lembrando que o Grêmio e Vitória em Caxias, aqui, ó. O Grêmio é décimo oitavo, Vitória é o primeiro clube fora do Z4. Vamos seguir. Teremos ainda 6 e meia da noite, Bragantino e Atlético Paranaense. Aqui a mesma história, ó. O Braga é décimo colocado, o Furacão é o oitavo, não muda nada pra eles. Apenas a classificação na tabela, a posição na tabela ao final da rodada. 6 e meia, no Castelão e Fortaleza, tem Fortaleza e Atlético Herense. O Dragão não sai do Z4, mas é claro, vai tentar vencer pra poder se aproximar mais, vai ficar mais próximo do décimo sexto colocado, pra tentar, talvez, nas próximas rodadas, sair da zona de rebaixamento. E o Fortaleza briga pra entrar no G6 e até no G4 já, nesta rodada. 6 e meia, em Brasília, no Mané Garricha, tem Juventude e São Paulo. Juventude é décimo segundo, tem 20 pontos. Não briga por nada, na rodada apenas, pra trocar de posições com a galera que tá na ponta de cima aqui. E o São Paulo brigando aqui, pelo G4 e até pelo G6. O São Paulo hoje é quarto colocado, mas se tropeçar pro Juventude, lá em Brasília pode sair, perder a condição de G4 e até sair da zona de classificação, pode até ser ultrapassado aqui pelo Bahia, pelo Cruzeiro e também pela equipe do Fortaleza. E, finalmente, fechando a rodada, 8 da noite, na Arena Pantanal, em Cuiabá, tem Cuiabá e Fluminense. O Fluminense, assim, ó, eu exalo um termo que não é muito legal aqui, então, lá no fundo do poço. Eu exalo o termo, vou colocar fundo do poço, pra ser politicamente correto. No fundo do poço, o Fluminense, 8 pontos. O Fluminense tem um momento, pessoal, aqui, ó, ele tem só um jogo a menos, atenção, hein, um jogo, só um jogo, um jogo a menos que o Vitória. Que é o décimo sexto. Digamos que ele venha esse jogo atrasado, vai pra 11. Nesse momento, com um jogo a menos, o Fluminense tem, e, pessoal, 7, 7 pontos a menos que o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. A situação é terrível, pro Fluminense atual campeão da América. E o Cuiabá, tá aqui, ó, 15, 15ª posição, com 17 pontos. Não podem pensar em perder, porque se o Cuiabá perde a partida, ele pode, nesta rodada, entrar na zona de rebaixamento. Tá bom? Então, 4 da tarde tem Flamengo e Criciúma, 6 e meia, Botafogo e Inter, 9 da noite, Palmeiras e Cruzeiro. Fui! Música 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 Legenda Adriana Zanotto